Alô, alô São Paulo! Vem comigo porque debaixo de chuva está começando quarta-feira clássica, primeiro hoje não ao vivo, primeiro show de ofertas do dia. Parceiro, sucesso, sucesso, sucesso. Jeep PCDD foi... Cara, foi fantástico, foi show de bola! Quase 200 famílias atendidas e todo mundo saiu, todo mundo saiu com bônus de fábrica, com bônus Daruji, com um pacote de quatro itens exclusivos e um cupom, onde hoje nós sorteamos lá com nosso querido Facholi. Obrigado, Facholi! Olha a hora, olha a hora! Apareceu para dar uma força para a gente e propagar o Kia Daruji de forma única, está fazendo toda a diferença na vida de quem tem direito à isenção fiscal. Um grande abraço para o Cadu! O Cadu, cliente, nos conheceu no evento lá de São Roque, o Cadu teve câncer no cérebro, no cerebelo, cara. E depois de 18 dias de luta, venceu, venceu o câncer e hoje está, óbvio, fazendo a revisão, está aqui, está com a gente, estava lá hoje no CEASA. Que legal! Cadu, muito obrigado, viu? Abraço, Cadu! A mãe do Cadu estava junto também. Mamãe, obrigado! É muito legal esse tipo de evento, porque ele mostra para a gente, Marcelo, que nós estamos no caminho certo. É isso aí. No caminho reto, no caminho de levar, eu falo sempre, né, o compromisso do bom atendimento, do carinho com o cliente. Nós estamos ao vivo! Olha lá! Aí sim! É nosso chefe de oficina que falou assim, não, peraí, vamos lá falar um oi. Então, é bacana falar disso, que esse trabalho, em quatro anos, a gente está conseguindo ajudar muita gente que precisava de informação e não tinha e não sabia qual o caminho. Além de alcançar o carro, além de saber sobre o direito, o Cadu é um deles que não sabia que tinha o direito, a gente continua puxando o ritmo do mercado e fazendo com que cada vez mais pessoas tornem fácil e acessível o sonho do carro com isenção fiscal. É isso aí, Thiago. Vamos lá! Hoje, show de ofertas, temos uma joia raríssima. Ó, filho único, não demora para ligar. Porque só tem um. Eu não sei se tem esse carro até amanhã. Então, anota agora o WhatsApp do Marcelo Delfante, é o 11. 989949209. Nós vamos agora de Renegade 2016. Deixa eu pegar nossa companheira, vem comigo! Aí sim, hein? Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós estamos falando aqui. Que lindo, hein? Ó, em 2016. Qual versão? Esporte? Essa é uma esporte manual, Thiagão. Cara, isso é raro demais. Isso é aquela raridade. É. E ó, a quilometragem eu não vou falar. O Thiago que vai mostrar para você a quilometragem desse carro. Obrigado pela honra de mostrar. Essa aqui é uma joia. Ó, como diria o Wilson Kavanagh, uma joia da coroa. É essa aqui, ó. Vamos no 360. Tá aí, ó. 55481588. Ó. Olha isso aqui. Será que tinha uma família italiana aqui? Italians do it better. Tá aí, ó. Não vou falar mais nada, né? E por falar em Itália, vai ter vídeo novo lá com o Barba da RP2. Com a nossa lasanha italiana que tá andando. O projeto evoluindo. Bom, rodas de 17 polegadas. Aqui com a pneu usada top zero, zero. Aqui freio disco nas quatro rodas. Suspensão independente nos quatro eixos. Aqui no preto carbon. Já a versão esporte trazia a barra no teto. Esse já tá todinho pronto pra você. Deixa eu vir pro ensaio e falar que isso tá sem detalhe. Tá liso. Ó. Vidros elétricos, retrovisores elétricos. Aqui são 139 cavalos. Peraí, opa. 139 cavalos de potência. Meu Deus do céu. Tá certo isso, Marcelo Delfante? Olha a quilometragem, Tiago! 11 mil quilômetros. Gente, o carro é zero. Mas, cara, esse aqui é 17 ou é 17? Essa é 18, Tiago. É 18. É 18. Olha isso. Então eu falei 2016, me perdoem. Tá o velhinho. Errou. Tela azul. Errou! Ó. Câmbio mecânico. Freio de mão eletrônico. O stop start. Controle de tração e estabilidade. O anagrama Jeep em todo o banco. A extensão do banco. O banco que já vem com um porta-objetos aqui, ó. Porta-bolsa, né? Pra as esposas não correrem risco na rua. Deixa tudo ali guardadinho. Tela de cinco. Essa tela que tá conectada ao volante. Volante esse que tem hands-free. O gerenciamento da tela central. São sete telas que você controla por aqui. E piloto automático mais cruise control. Mas, Marcelo, o carro é mecânico. Tem piloto automático? Tem piloto automático. Tem piloto automático. É isso aí. Jeep. Aqui regulagem da altura dos seus faróis. Pra você não atrapalhar quem está à frente. Ou quando você está carregado, abaixar a altura do seu farol. Ok? E aqui a dimerização do seu cluster central ali, ó. Tá vendo? Bem legal. Faróis auxiliares que são parte já original e de série. E tem OIM aqui do Sport. 11.000 km. O melhor vem agora. Lembrando que os motores são sempre iguais na linha Flex. 139 cavalos, 1.8 e torque. Barato, Tiagão. Ó. É peça única. Não demora. 61,900, Tiagão. Oi? 61,900. Mas, Marcelo, ele tem só 11.000 km. 11.000 km. Vou te entregar com lação em cima. Aí sim. Como está aquele lá ao fundo, ó. Aquela vai ser a fotografia do seu Jeep. Bom, saímos dessa opção. E agora? Vamos só para aqui, ó. Vamos aqui, ó. Puxar o zóio um pouquinho, ó. Hyundai iX35 2015. Olha isso. Gente, 2015 tá lindo. Eu vou dar o 360 clássico. Aqui, ó. Eu gosto demais do desenho desse ano em modelo. Eu gosto demais desse 2.0, que é um carro bem efetivo na sua entrega de potência. Eu gosto das rodas, se não me falha a memória, de 18 polegadas. Aqui, repetidor de seta no retrovisor. Retrovisor na cor do veículo. Maçaneta também na cor do veículo. Suspensão independente. Aqui, a gente vem com freio a disco nas quatro. Um sistema integrado. Aqui já é a iX nacionalizada. Com esse carro feito no Brasil. E flex, tá? Já a integração do sistema de ré, que são os sensores traseiro. Com câmera de ré também. E tudo isso, galera, tem uma conectividade lá com a tela. Valeu, Marcelo Delfante. Deixa eu vir no cantinho aqui, ó. Com cuidado, ó. Todos os vidros elétricos. Retrovisor com alto tilt. Ele recolhe direção elétrica progressiva. Tela de sete polegadas. Aqui o stop start. Aqui, a gente vem em um carro com um sistema que traz o controle de tração. O rio assiste. É bem interessante a entrega desse carro. O câmbio automático com o modo mecânico. E os bancos, que tem excelente ergonomia. E uma coisa legal de falar desse carro, gente. Aqui, gente, pensa num carro que entrega... Se não me falha a memória, são 20, 22 de torque. 20,5 de torque, cara. Num caminhão com conversor de torque e num 2,0. Um carro bem legal. É um 2015. Bem avante do tempo. Marcelão, o que você me diz de KM e preço? KM dela, Thiago, tá com... Eu não vi. Porque a porta... Eu tomei cuidado que eu tô perto do elevador ali, gente. Eu não quis bater a porta pra não dar aquela encostadinha que dá uma machucada. Não é legal. Ela tá com 70 mil quilômetros, Thiagão. Boa. Se você pegar 20 mil ano aí, tá pouco rodado. 57,990. Tá aí, galera. Ó, hoje o show de ofertas era... Foi mais do que especial pra gente falar do que representou o evento. Pra gente agradecer, e eu vou agradecer por muito, 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 muito tempo. A pessoas como você, Marcelão, que fazem tudo isso aqui acontecer. Ao Grupo Daruj, aos parceiros, todos que participaram. A Évora, ao Fidel, ao Sombini. A Évora, em todos os segmentos, participou. Na parte de seguros, um ano de seguro grátis. Toda a documentação. Toda a documentação. Todos os kits de isenção. Cara, foi muito legal. Foi... Sabe o que é gostoso de fazer? E falar que todo mundo... Foram 30 itens. Todo mundo que comprou, participou. E que, inclusive, eu sei que tem cliente seu que foi premiado. Uau! Tô sabendo agora, hein? É isso aí. Então, assistam a live aí. Eu vou por aqui depois o card pra vocês assistirem. Foi muito legal. Obrigado. Eu vejo nas pessoas que vêm até o showroom um carinho absurdo. Que é, eu acho que é a devolução do mesmo carinho que você tem no atendimento. Que todos os consultores da Rede Daruj, das sete unidades têm, velho. Eu tô me lembrando agora. Eu tenho uma cliente que veio da Zona Leste, cidade de Tiradentes. Olha isso. Veio pelo Guia 1. Aí sim. Tá? Ela disse assim, eu costumo ganhar. Eu vou ganhar isso aqui. Como é que é o nome dela? Eu vou esperar você me falar o nome dela. Eu vou pegar a lista lá e vou colocar. Ah, quem quiser assistir, tá aqui no card e assiste. Foi bem legal. Um super evento. Obrigado a todo mundo que participou. Esse foi o último do ano, dirigido ao público PCD. Mas nós já estamos organizando um maior ainda. Porque quando os parceiros são desse porte, a coisa só aumenta. Então, se já era bom pra você, consumidor, comprar na Rede Daruj, vai ficar ainda melhor. Marcelo. Ó, e aguarde, porque tem novidades por aí. Novidades. Marcelo. Washington Luiz. 3561. Sábado, plantão. Sábado, plantão. Das 9h às 19h. Domingo, a loja tá fechada, o dia de estar com a família. É isso aí. E WhatsApp. 11-9-8-9-9-9-4-9-2-0-9. Tá aí. Esse é o Marcelo Delphante, o seu consultor. Obrigado a todos. Convido sempre, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vai se preparando. Porque essa aqui foi só uma dobradinha. Tem muito mais. Valeu, Thiagão. Até a próxima. Até já. Tchau, tchau.